olá pessoal pessoal vou mostrar pra vocês neste tutorial como falar com a central de ajuda do whatsapp eu sou o civaldo martins aqui no canal tem vídeo todas as semanas venha conferir ok pessoal só já estou aqui com o meu smartphone na tela do meu computador vocês vão acessar o meu whatsapp ok vou acessar aqui o meu whatsapp já estou aqui na tela do meu whatsapp pessoal aqui no whatsapp vocês vão vir aqui nos três pontinhos clique aqui nos três pontinhos vocês vão rolar aqui até configurações vocês dão clique aqui em configurações aqui em configurações vocês vão ajudar vocês vão vir aqui ó falar conosco vocês vão dar um clique aqui em falar conosco vocês vão esperar carregar a tela aqui vocês vão pôr uma mensagem uma mensagem pelo motivo que vocês estão entrando em contato com ele eu vou pôr aqui só teste tá teste de aplicativo vou pôr aqui vou pôr teste de aplicativo vocês escrevem aí o motivo que vocês querem tá em contato com o whatsapp aqui ó vocês vão ter é visita nosso nossa central de ajuda vocês podem tá clicando aqui ó vocês dá um clique aqui vocês vão ter todas essas informações vocês podem tá escolhendo aí o motivo que vocês vocês querem entrar em contato com a central de ajuda do whatsapp vocês tem todas as informações aqui todas essas opções e também vocês podem tá clicando aqui e digitando alguma palavra ou que vocês querem de ajuda tá aqui vocês também tem todas já já tem essas informações aqui ó vocês podem tá escolhendo uma delas a central de ajuda do whatsapp ok ok vocês tem essas aqui todas as informações vocês vão voltar aqui na tela anterior aqui ó no sinalzinho de mais tem três opções aqui ó no sinal de mais aqui vocês podem tá colocando aí um texto caso vocês têm um texto salvo eu vou clicar aqui na minha galeria aqui vocês escolhem o que vocês escolhem o que vocês querem enviar ok eu vou pôr só aqui de exemplo tá vou clicar aqui nessa foto vocês podem tá preenchendo aqui as três opções vou colocar mais uma opção aqui vou mostrar pra vocês vou colocar aqui ó foto dos meus gatos vocês tem essa outra opção vocês tem essa outra opção então vocês fica aí a vontade pra vocês estarem enviando aí qualquer mensagem que vocês queiram enviar aí pro whatsapp tá feito isso vocês colocar aqui o motivo que vocês estão enviando feito isso feito isso feito isso vocês vão vir aqui em avançar vocês vão clicar aqui em avançar vamos esperar carregar aqui também tem todas as opções aqui a central de ajuda do whatsapp tá então vocês aqui tem mais opções sobre o que vocês querem falar na central do whatsapp o motivo que vocês querem estar em contato lá com a central do whatsapp feito isso vocês vão clicar aqui vocês vão clicar aqui e fazer pergunta ou suporte do whatsapp vocês dão um clique aqui embaixo vai esperar carregar e aqui vocês têm a opção de estar enviando aqui e-mail aqui e aqui vocês tem a opção de compartilhar aqui também compartilhar aqui também compartilhar pro a proximidade tá caso vocês queiram enviar um e-mail vocês vão clicar aqui no e-mail tá meu caso aqui o gmail vai abrir o e-mail com as informações aqui tem todas as informações as informações do da sua conta aí no whatsapp e aqui embaixo tem as imagens que vocês acabaram de salvar aí tá bom vocês podem estar também clicando aqui embaixo na satinha e deletando aquela outra página lá que a gente estava que não tinha nenhuma imagem para ir enviando e aqui vocês vai descrever embaixo mais outras opções que vocês tenham aí pessoal o vídeo de hoje era só isso espero que vocês consigam tá peço eu só peço que você deixa aquele like maroto clique aí no sininho das notificações para vocês estarem recebendo o vídeo do canal na plataforma agradeço a todos vocês ficam todos vocês com Deus e até o próximo vídeo e fui